E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal. Se eu sou a primeira vez aqui, bem-vindo. Ponto final. Duas semanas atrás eu levei a câmera comigo no mercado para mostrar um pouco as coisas e o preço e também a conversão. Para vocês terem uma ideia mais ou menos quanto que saem as comidas aqui com o salário canadense. Em vez de simplesmente botar uma taxa de conversão, eu vou traduzir os preços para quantas horas de salário mínimo levo para você comprar o produto. Então, semana passada eu troquei de computador. Eu estava com um computador de 2016, um MacBook Pro, só que os vídeos que eu faço com essa câmera quando eu vou fazer alguma coisa para cliente ou para stock footage, os vídeos são muito pesados e o computador não estava aguentando. Então eu peguei esse daqui. Então eu estava dando uma olhada no site da Apple para comparar o preço de várias coisas. Então eu fiz uma lista aqui gigantesca, quer dizer, gigantesca não, fiz uma lista aqui com vários itens da Apple com o preço que eu achei no site. Então os produtos são no preço que a Apple está vendendo eles na loja aqui no Canadá e no Brasil. Eu dividi o preço das coisas aqui no Canadá por 15, que 15 dólares é o salário mínimo daqui. Então se você tiver um trampo, sei lá, em restaurante, no hotel, em qualquer lugar, eles te paguem o salário mínimo. Quantas horas vai demorar para você comprar tal produto. E o preço das coisas do Brasil eu dividi por 5, que é a média do salário mínimo por hora no Brasil. Se eu não me engano, esse dado eu achei no site de São Paulo, do governo estadual. Mas é isso aí, a última vez que eu pesquisei estava isso. Em vez de mostrar tudo aqui no site da Apple, eu só vou botar uma foto para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E aqui na TV eu vou mostrar o gráfico e vou compartilhar a tela com vocês também. Então aqui no Canadá, esse AirPod aqui, o basiquinho, não é o Pro, que vem com a caixinha, com o cabo, não é de carregar. Que inclusive, se você é estudante aqui no Canadá, você consegue pegar ele de graça quando você compra um computador. Então eu tinha que trocar de computador, esse aqui veio de graça, eu queria o desconto, mas ele falou que não podia. Eu tentei vender, mas ninguém comprou. Então eu estou usando agora. Ele custa 219 dólares canadenses, que são 15 horas de trabalho no salário mínimo. Então, se você trampa 8 horas por dia, em 2 dias de trabalho você consegue comprar o AirPod. No Brasil, esse mesmo aqui custa R$1.899. E isso no Brasil está dando coisa de 2 meses de trabalho. Eu estou considerando 1 mês de trabalho sendo 180 horas. Eu sei que o mês de trabalho, para quem trabalha tempo integral, pode passar disso. Mas eu estou contando 1 dia como 8 horas, 1 semana como 40, 1 mês como 180 horas. Então aqui no Canadá, 2 dias. No Brasil, está dando um pouquinho mais de 2 meses. No tempo que a gente trabalha no Brasil para comprar um desse, aqui no Canadá dá para você comprar 25. Segundo item. A Apple TV. É aquele device pequenininho da Apple para você botar as coisas na TV e tal. Aqui no Canadá custa R$249, no Brasil custa R$2.599. Então no Canadá você tem que trabalhar 17 horas para conseguir o item, no Brasil 520 horas. É bizarro a diferença. Em azul aqui, quantas horas você tem que trabalhar no Canadá. Em verde, quantas horas você tem que trabalhar no Brasil para comprar o mesmo item. Depois da Apple TV tem o Apple Watch SE 44 milímetros. Eu coloquei aqui como opção. Aqui no Canadá custa R$409, no Brasil R$4.749. Então no Canadá em 27 horas você compra, no Brasil leva 950 horas. Só para vocês terem uma ideia aqui no gráfico. Olha isso. E isso não é zoeira. O site, você pode entrar no site da Apple do Brasil e na Apple do Canadá para comparar. Mas eu já fiz a comparação aqui. Então vou ter que tirar o zoom. Aqui no Canadá está dando um pouquinho menos de uma semana de trabalho. No Brasil está dando quase seis meses de trampo. Para comprar o mesmo produto. Depois do Apple Watch vem o Mavic Mini. Eu peguei esse aqui. Eu botei um drone aqui no meio porque eu estava vendo o preço. Só por curiosidade. O drone aqui no Canadá é R$549, no Brasil é R$4.200. A diferença é bem grande no preço também. Também mais ou menos a mesma coisa. Aqui é uma semana e no Brasil dá uns cinco meses para comprar o mesmo produto. Depois o Apple Watch 6, 44mm com GPS. Aqui no Canadá está R$699, no Brasil é R$6.849. Aqui leva 47 horas para comprar. No Brasil leva 1.370 horas para comprar. Então a gente já passou os seis meses. Eu diria que já está para lá dos sete. Então vou tirar o zoom um pouco mais porque já não dá mais para ver as coisas. Aqui dá para ter uma boa noção da diferença do poder de compra e do salário. O azul aqui é do Canadá e o verde do Brasil. O AirPod Max é aquele headset da Apple. Aqui no Canadá custa R$779, no Brasil está R$6.899. Então é R$6.900 no Brasil. De novo, aqui é um pouco mais do que uma semana de trabalho. É uma semana e quase dois dias. E no Brasil também está dando mais de sete meses. Próximo item. iPhone 12 mini, 5.4 polegadas, 64 gigas. É o iPhone 12 mais barato que tem. Aqui no Canadá custa R$979, no Brasil custa R$7.000. Aqui no Canadá leva 65 horas de trabalho do salário mínimo para você comprar. No Brasil leva 1.400 horas. E 1.400 horas são muitos meses. Depois do iPhone 12 mini, iPhone 12 128 gigas. R$1.200 aqui no Canadá e no Brasil saiu R$8.500. 80 horas aqui no Canadá, 1.700 horas no Brasil. Próximo item. Um MacBook Air 7 Core 256 gigas. Então é o MacBook Air mais barato que eles estão fazendo com o chip M1. Aqui no Canadá ele começa nos 1.300 dólares. No Brasil ele custa R$13.000. Então aqui você tem que trabalhar 87 horas para comprar, o que dão mais ou menos duas semanas. No Brasil 2.600 horas. O que dá mais de um ano e alguns meses. Aqui que a diferença fica bizarra. Porque esse tipo de computador, aqui no Canadá, mesmo que você ganhe um salário mínimo, você trabalha numa loja, está fazendo faculdade e consegue juntar um dinheirinho ali, talvez as gorjetas que você ganha no restaurante. Em um tempo, em alguns meses, juntando a gorjeta do restaurante, dá para você comprar um computador desse. Porque aqui é considerado um computador que a galera compra para fazer os trabalhos da escola e tudo mais. Só que no Brasil um negócio de R$13.000 não é uma coisa que você vai ficar comprando só para ir para a escola. Então é aqui que a diferença começa a ficar muito grande no poder de compra. Depois é o MacBook Air 8 Core 512 gigas. Que é esse aqui que eu peguei na troca do meu MacBook Pro antigo. R$1.649 dólares canadenses. Com o lance de ser estudante, às vezes rola um desconto com a Apple. Ou você consegue... Além do desconto, eles estão dando o AirPod de graça. No Brasil custa R$16.099. Aqui que eu fiquei assustado. Porque a hora que eu cheguei em casa, depois que eu comprei, eu fui dar uma pesquisada no Brasil para ver quanto que era. De repente até para quando eu for para o Brasil visitar, posso de repente vender o computador e voltar para cá. E eu consigo comprar outro. Ou outros, porque a diferença é muito grande. Aqui no Canadá leva 110 horas no salário mínimo para você comprar esse notebook. No Brasil leva 3.200 horas. Agora, vou começar a tirar o zoom. Olha isso aqui. É muito bizarro. É mais de um ano. É um ano e seis meses de salário. E aqui no Canadá é menos de um mês. Depois o iPhone 12 Pro Max. 512 gigas. É o iPhone mais caro que você consegue comprar. Aqui no Canadá está quase R$2.000 dólares. No Brasil está R$14.000. De novo. Aqui leva quase 3 mil. Aqui no Canadá leva um meizinho ali para você comprar. No Brasil leva R$2.800 horas. Depois eu coloquei o preço do drone que eu estava pensando em comprar. Mas aqui tem que ter licença, então é meio chato. Está o mesmo preço do iPhone. No Brasil está um pouco mais caro. É R$16.500. Depois, TV da Samsung. Eu coloquei aqui para fazer um comparativo. E a hora que eu comecei a ver o comparativo dessas TVs eu fiquei bem assustado. Eu achei uma TV QLED de 80 e poucas polegadas. Que aqui no Canadá estava R$6.700 dólares. Que é uma TV caríssima. No Brasil estava R$50.000. Aqui leva mais de dois meses para comprar. Só que no Brasil leva anos. Eu nem sei quantos. Mas são muitos anos. 10 mil horas de trabalho. Um MacBook de 16 polegadas. O mais caro que a Apple vende. Com todas as opções. Tudo no máximo. A memória no máximo. Já com o Final Cut. Já com os outros programas. O mais caro você pode comprar da Apple. Aqui custa R$9.000 dólares. Que são 600 horas de trabalho. E lembrando que 600 horas de trabalho no Brasil. É o que custa para comprar a Apple TV. Que é uma das coisas mais baratas que a Apple vende. Então só agora a gente chegou num item que aqui no Canadá. Você tem que trabalhar o mesmo tanto que no Brasil. Você trabalha para comprar um Apple TV ou um fone de ouvido. São 604 horas de trabalho. E no Brasil são 17 mil horas de trabalho. 604 horas para comprar o MacBook mais caro que existe aqui. O que é mais barato. E o que é menos tempo do que comprar um Apple Watch no Brasil. No Brasil leva 17 mil horas para comprar ele. Agora vamos para uma coisa mais caro. Aquele MacBook de 27 polegadas. O iMac. O mesmo esquema. O mais caro que dá para você comprar. Tudo no máximo. Aqui custa... Aqui custa R$11.500 dólares. No Brasil custa R$112.000. Aqui leva 700 horas para você comprar um desse. Com 700 horas no Brasil você compra metade de um Apple Watch 6. Isso é bizarro. E no Brasil para comprar esse Mac de 27 polegadas leva 22 mil horas de trabalho. Aí ó. O MacBook Pro. O mais caro que existe. Aquele que é aquela torre bizarra. Parece um ralador de queijo. Galera que faz edição de vídeo ferrada. Com aquelas câmeras 8K. Documentário e tudo mais. Ou filme mesmo. Produção de Hollywood. Com os programas bizarros. Aqui leva 4 mil horas para você comprar ele. É a máquina mais caro que você... Uma das máquinas mais caras que você pode comprar para edição. 4 mil horas de trabalho. O que é bastante. Mas mesmo assim. É só duas vezes mais do que um iPhone no Brasil. Porque o iPhone no Brasil leva 2.800 horas. E essa torre que aqui no Canadá custa 4.500 horas. No Brasil custa 136.239 horas. Então para quem está no Canadá. Para comprar 3 iPhones do mais caro que tem. É igual alguém que está no Brasil comprar um Apple Watch. É igual alguém no Brasil comprar o foninho. Que é a coisa mais barata que eles vendem. Essa é a diferença do poder de compra. 3 celulares do mais caro que tem. Contra a coisa mais barata que eles vendem. Eu sei que a conversão assim é uma coisa muito louca. Os países tem uma realidade diferente. E salários diferentes. Mas mesmo quando você converte diretamente para o real. As coisas aqui ainda são mais baratas. Normalmente elas são menos da metade do preço. Do que custa aí no Canadá. Do que custa no Brasil. Então a maioria desses itens. É mais barato você comprar uma passagem na promoção. Vir para cá. Comprar o produto e voltar para o Brasil. Principalmente se o produto for um celular ou um computador. Vale a pena sair do Brasil, comprar fora e voltar. Pagando passagem, voo de 10 horas e tudo mais. Então os impostos no Brasil são extremamente caros. Aqui o imposto é 12% só. Você paga super pouco. E toda vez que você compra você sabe exatamente quanto de imposto que tem. Porque na nota fiscal as coisas são separadas. Eles não simplesmente colocam o valor total. Eles colocam o valor do produto que você está comprando. E o quanto você está pagando para o país. Entendeu? Normalmente as coisas são 12% de imposto. Para tudo que você compra. Mas mesmo que você saiba exatamente a porcentagem. Está sempre a nota fiscal. Quanto que é. E eu acho que é uma coisa que se o Brasil fizesse. Muita gente ia ficar muito brava. Com muita coisa. Porque a gente ia ver o tanto de imposto que sai dos produtos. E acaba não voltando para onde devia. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Talvez não. Porque isso dá muita raiva. Eu fiquei meio puto da cara. Quando eu vi essa diferença gritante nos preços das coisas. Não dá nem para acreditar que esse gráfico é dos mesmos produtos. E é isso aí. Se vocês curtiram esse vídeo. Me avise aí nos comentários. Eu posso fazer sobre mais itens. Me fala no comentário quais itens você quer que eu faça. Para o próximo vídeo. E eu vou tentar fazer mais um. Com coisas de outras marcas e tudo mais. Dar uma pesquisada. Eu fiz com as coisas da Apple. Só porque eu tinha trocado o computador. E eu entrei no site para dar uma pesquisada e tudo mais. Mas se vocês quiserem algum celular específico. Um videogame. Talvez carro. Esses tipos de coisa. Só falar no comentário. Faz isso. Faz esse. Faz aquele. E eu vou tentar fazer um vídeo assim. Semana que vem. Com a mesma coisa. Botando as coisas no gráfico. Falando quantas horas leva para você comprar. Com um salário mínimo aqui do Canadá. E no Brasil. E se você assistiu até aqui. Por favor. Deixa um like aí na saída. Para dar aquela força. E a gente se vê semana que vem. Falou. Tchau. 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 Tchau.